Estamos aqui reunidos no dia de hoje, 27 de abril do corrente ano, para expor a população de Lima Campos sobre algumas especulações que estão na cidade sobre um possível caso positivo. Então, nós, enquanto secretaria, temos que manter a população tranquilizada e, da mesma forma, temos que ter a maior cautela enquanto essas informações. Deu entrada no nosso hospital um paciente, um viajante, então ele apresentava quadros gripais, mas, de acordo com todos os protocolos do Ministério da Saúde, foi informado para ficar em isolamento, foi feito o primeiro teste rápido, deu negativo, então mantivemos em isolamento de acordo com todos os protocolos. Durante esses dias que ele esteve em isolamento, o quadro foi se agravando, fez o segundo teste, o segundo teste também deu negativo. Foi quando ele começou a apresentar sinais mais graves, então o médico sugeriu para que fosse feita toda uma análise melhor. Foi feito tomografia e, nisso, foi constatado que ele precisava ser transferido da nossa unidade hospitalar, que é onde ele se encontra hoje. Ele se encontra numa unidade do Estado para as devidas providências, mas, ainda assim, não afirmamos que ele está com Covid-19, pois ainda não temos nenhum resultado de sangue dele, nenhum resultado que seja conclusivo. Ele tem os sinais clínicos, mas nós ainda estamos aguardando, até o dia 30, o outro exame que foi feito particular também, que é a sorologia, então a gente não pode afirmar ainda que ele está com Covid-19. Bom, e diante aqui das declarações da nossa secretária Lidiane, eu, como prefeito, também peço às pessoas de Lima Campos que tenham tranquilidade, nós não vamos deixar de informar a real situação de qualquer pessoa em Lima Campos que esteja passando por esses procedimentos. Então, eu acredito que até o dia 30 nós vamos ter um resultado oficial, que aí sim a secretaria vai informar a população se esse paciente é positivo ou não. Nós, enquanto administração, estamos tomando todas as providências também para que os nossos profissionais possam ter todos os seus equipamentos de proteção. Hoje o Hospital de Lima Campos está com todos os equipamentos que protegem os funcionários. Nós também adquirimos um aparelho, um respirador, onde nós vamos montar uma sala completa, com cama, com todo o aparato que a gente possa internar esse paciente e que ele possa ser socorrido aqui em nossa cidade, enquanto a gente possa transferir ele para um centro de especialidade melhor. Também fizemos uma licitação através da Secretaria de Assistência Social, onde hoje mesmo assinei um decreto, onde nós vamos... foi decretado que toda a população do Lima Campos tem que usar máscaras. Entendeu? Ao entrar em qualquer estabelecimento público, só vai poder se estiver de máscara. E todas as outras atividades que já estavam proibidas, continuam proibidas até o dia 18. Até o dia 18 de maio. A população de Lima Campos vai compreender o nosso recado aqui, o que nós estamos pedindo à população, é que realmente a única maneira de se proteger é você ficar em casa, usar máscara, usar álcool gel, lavar suas mãos, e pedir a Deus que as coisas continuem normal em Lima Campos, para que a gente possa ter mais tranquilidade. Queremos também pedir à população que continue com os meios de prevenção, as possíveis prevenção. Quem puder não sair de casa, não saia, pois é real, o vírus é real, já está muito próximo a nós. Pedindo a proteção de Deus sempre. E agradecer sempre a nossa equipe da saúde, porque hoje nós temos dois casos suspeitos, aguardando o resultado, outros casos, outros casos não, outras pessoas vindo de fora em monitoramento, e todos os casos, até que seja descartado, eles continuam em monitoramento pela nossa equipe da saúde, que é justamente observando o quadro, porque nós sabemos hoje que o teste rápido, ele pode ser falso negativo, mas, ainda assim, mantém o paciente em isolamento, para ver os sinais clínicos dele, que foi o que foi feito no caso que a gente referenciou para São Luís. Então, a gente pede mais uma vez a toda a população, cautela, sempre em todas as informações, que qualquer que seja a notícia, nós vamos estar passando a toda a população, não vamos esconder, e a gente pede a proteção de Deus sempre. Nós temos hoje nosso número, temos um número para as possíveis denúncias, informações para quem vem de fora, e nós temos também o telesaúde. Montamos na nossa cidade, que é um médico que atende para essas pessoas, para os idosos, para não estar indo no hospital, para não estar formando aglomerações, que às vezes você sente um sintoma e quer saber, porque muitas das vezes a gente pode sentir uma gripe, pode ser sintoma de gripe, pode não ser, mas aí todas as recomendações, esse médico passa no telesaúde.